Suco Detox seca a barriga e limpa o intestino com abacaxi, pepino e aipo. Os sucos detox para perder barriga são sucos preparados especialmente com ingredientes que ajudam a desintoxicar o organismo. São ideais para todo o mundo, mas sobretudo para quem apta por um estilo de vida saudável ou procura emagrecer. Confira nesse vídeo a receita de suco detox com abacaxi, pepino e aipo para perder barriga rapidamente e te ajudar a limpar o intestino. Experimente! Lembrando que na descrição abaixo desse vídeo tem o site oficial do AgarLink. Ele tem fórmula revolucionária para a perda de peso de forma natural e sem contraindicações. É só visitar o site abaixo do vídeo. Agora, vamos aprender como fazer suco detox seca a barriga com abacaxi, pepino e aipo. 1. Para preparar o suco detox com abacaxi, pepino e aipo comece por reunir os ingredientes. Dica! Para usufruir ao máximo dos benefícios deste suco prefira usar ingredientes orgânicos, que são livres de químicos. 2. Lave e corte os talos de aipo em pedaços. 3. Lave, descasque e corte a metade de pepino em rodelas. 4. Descasque e corte o abacaxi em pedaços, deixando de fora a parte dura do meio. 5. Coloque todos esses ingredientes no copo do liquidificador, junto com a água, e bata durante cerca de 2 minutos. Agora é só tomar e caso não queira, nem precisa coar. Gostou da nossa receita? Então compartilhe e não esqueça de visitar o site oficial do Agarlin na descrição do vídeo. Gostou da nossa receita?